Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui ensinando pra vocês como utilizar o WhatsApp no seu computador notebook sem precisar baixar nenhum programa, tá? É uma coisa muito fácil você rapidinho consegue fazer aqui Primeiramente a gente vem aqui no navegador digita WhatsApp Web WhatsApp Web não WhatsApp.com Vai abrir aqui essa página do WhatsApp tem algumas opções, tem a opção de você baixar também o aplicativo para o computador mas eu não vejo necessidade, sempre que você consegue direto pelo navegador também utilizar, entendeu? Aqui dentre essas opções você vê essa daqui WhatsApp Web, clica nela aguarda um pouquinho pra vai aparecer aqui um QR Code pra você estar podendo utilizar aí aqui aparece essa outra página já te dá as instruções também de como fazer para utilizar o WhatsApp no seu computador abre o WhatsApp do seu celular toque em mais opções ou ajuste, depende da versão que você estiver utilizando selecione o WhatsApp Web isso no seu celular lá vai ter opção WhatsApp Web assim que você clicar em WhatsApp Web vai aparecer uma tipo uma um leitor de QR Code já vai aparecer automaticamente você pega esse link que vai aparecer lá aponta o celular para essa tela aqui desse QR Code aqui do computador eu vou estar fazendo no meu celular agora o procedimento vou mostrar pra vocês vocês não vão ver eu fazendo aqui mas vão ver ele atualizando lá na Web passando as opções aqui coloquei o WhatsApp Web já apareceu aqui agora eu vou estar fazendo aqui escaneando esse QR Code aqui pronto o meu já leu agora automaticamente ele vai encaminhar pra minha página do WhatsApp aqui diretamente na Web diretamente no navegador sem necessidade de de baixar algum programa meu computador tá um pouquinho lento vou esperar aqui pronto tá vendo aqui já tá meu meu WhatsApp no computador tá vendo não baixei nada não precisei baixar nada só fazer aquele procedimento ó você abrir aqui tá vendo você já consegue acessar tudo que tava no nosso WhatsApp e conversar por aqui mesmo certo galera era isso acho que eu queria falar pra vocês e é só que eu tô que eu tô que eu tô